Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Novidade no ar, C6 Bank lança financiamento de veículo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. C6 Bank lança C6 Auto, financiamento de veículo. Faça seu financiamento de veículo com o C6 Bank. Financie o seu carro com taxas competitivas, aprovação rápida e parcelas que cabem no seu bolso. Que coisa, né? C6 Bank criando aí, gerando mais uma inovação. Financiamento de veículo. Já pensou um banco digital lançar essa possibilidade, como é o caso do C6 Bank? Não é brincadeira não, né? Como vocês sabem, o C6 Bank tem hoje mais de 11 milhões de clientes. Um banco que não para de inovar. Um banco que tem aí as versões dos cartões Standard Internacional Senuidade. Com cashback, 0,3 no débito, 0,5 no crédito. Um cartão Platinum, Senuidade, Mastercard. Com cashback, 0,3 no débito, 0,5 no crédito. Podendo aí aumentar o cashback através do plano de assinatura do C6 Bank para o cartão Platinum. E ainda podendo ficar isento do plano mensal com gastos mensais a partir de 4 mil reais no cartão Platinum. E ainda um cartão Black com pontos 2,5 a cada dólar gasto. Podendo ficar livre da anuidade do cartão Mastercard Black, 12 parcelas de 85 reais. Ou isenção por gastos mensais, 8 mil. Ou investimentos, 50 mil isenta anuidade. Um cartão recheado de benefícios para o cartão Black do C6 Bank. Além disso, investimentos, serviços financeiros, crédito pessoal. Cartões, como acabei de falar para vocês. Entre outros produtos que o C6 Bank tem. E agora lança o seu financiamento alto. Com essa base de mais de 11 milhões de clientes, com certeza terá grandes frutos aí o C6 Bank. A proposta de financiamento deve ser enviada ao C6 Bank por intermédio de um correspondente credenciado. O processo é simples e todo feito de forma digital. Os boletos são enviados mensalmente para o seu e-mail cadastrado. E vamos dar uma olhadinha na lista de correspondentes do C6 Bank. Veja. Revenda credenciada, AutoStar Comercial, nome e fantasia, o endereço, São Paulo, atividade, né? E aí tem o site www.autostar.com.br. AutoStar, SantaPaulaVeículos.com.br. E também PrimeMultimarcas.com.br. Vamos clicar nessa primeira aqui, para a gente dar uma olhadinha. AutoStar.com.br. Conheça a maior loja de BMWs do Brasil. Ok. Motos também, né? Legal, né? Esta é uma parceira do C6 Bank, né? Bem interessante. Seminovos. Empresa. Ok. Blindado. Solicite a proposta. Então é aqui que você vai se enquadrar com a galera, tá? Vamos clicar em mais uma. Santa Paula. Vamos nela. Política, Cidade Santa Clara, Veículos. Aparentemente são empresas bem consolidadas, né? E também vamos clicar na Prime. Prime Multimarcas. Também aqui. K. Cross. X1 2020. Fox. Corolla. Palio. Ou seja, até a data que eu estou gravando, temos quatro, é isso? Um, dois, três, quatro correspondentes credenciados pelo C6 Bank, né? E aí vocês estão vendo comigo na tela as empresas. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí você, gostou da novidade? Vai fazer um financiamento alto do C6 Bank? Se você fizer um financiamento alto do C6 Bank, comente aqui embaixo do vídeo para a gente saber como que está aí. Se foi fácil, se você gostou, se você curtiu, se realmente o atendimento é bom. Comente aqui embaixo do vídeo. Dê preferência para esse vídeo, para que fique mais ligado à marca e também ao assunto que nós estamos tratando. Aí teremos mais informações com vocês sobre quem realmente fez o financiamento alto do C6 Bank. Tá certo? Se você gostou do vídeo, dá um like, curta nossos vídeos. Estamos à disposição de vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então. Daniel Almeida, um grande abraço. Júnior Medeiros, um grande abraço. Lindiné Barreiros, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.